o que estamos aqui para começar e continuar nossa missão aqui de sim springs a última parte da missão era biblioteca fonte do saber a primeira parte da função são três dias tá e depois tem uma de quatro não sei se vai continuar nessa vibe mas essa missão tem 14 dias e eu perdi a ilha da influência gente tá bem complicado as coisas não tô conseguindo acompanhar na 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 verdade eu fui ajudar minha mãe com a feira fim de semana e não consegui gravar os vídeos do canal né então não deu minha mãe tem prioridade então aqui vocês também claro mãe sempre tem prioridade então vamos começar a perguntar foi do dia um né colocar instantes em biblioteca fonte de saber por exemplo de 10 é estante de biblioteca hora de uma transformação em biblioteca fonte de saber coloque 10 a estância biblioteca fonte do saber para concluir objetivos só contará mais estantes colocados em biblioteca a fonte do saber tá então deixa eu ver o restante objetivo né e falar com jones este observar arredores seu primeiro lote comentário uma tela em branco esperando pela imaginação dos seus sims é muita coisa coisa para absorver faça assim observar arredores em uma árvore descartar sacos de lixo volta fora no lixo faça assim descartar seis sacos de lixo em biblioteca fonte do saber que a gente passa do primeiro dia então são esses aqui ó são seis sacos de lixo já que eles já estão aqui a gente vai começar por ele tá vamos ficar cá vamos descartar os sacos de lixo e ela é importante lembrar que você pode trazer outras pessoas tá para ficar com você aqui e quem vai fazer a missão com a gente é o simon scott que tá com o nosso pacote aqui do orgulho lgbtq mais essa fala direito agora a gente já terminou aqui vamos aproveitar para colocar as estantes restantes e você vai no seu modo compra do jogo eu tenho alguns prêmio cara eu não consegui nem fazer os prêmios gente situação olha categoria com contribuição da prefeitura dessa sua dedicação a suburbos arenosos a prefeitura vai investir nas obras as seguintes categorias da loja para fazer a casa serão gratuitas nesse local sala de estar e tá aqui ó nós temos oito grátis e deixa eu ver o que que tem graça e via tá grátis perto né tá tá eu posso pegar aqui aí colocar o opa e eu vou colocar aqui ó temos esse tipo de estante que a gente pode colocar eu vou pegar essa aqui não dá porque tem uma teia de aranha tá lembrando que a gente pode até colocar os itens mas depois a gente vai ter que reagrupar porque a gente tem muita coisa suja tá deixa eu ver eu posso pegar oito de um ou é oito itens para a gente colocar não é oito de um eu vou eu vou pegar esse aqui que eu vou colocar na entrada e e E aí E aí E aí E aí E aí eu terminei de colocar os estantes dois agora tem 10 estantes de livros na nossa biblioteca aqui ó e a gente tinha ganhado oito itens né gratuitos para poder colocar então sobrou dois então meio que a gente pode colocar mais três coisas aqui só que eu não vou fazer isso me deu oito e olha e finalmente ae consegui gente consegui eu consegui por sorte consegui vamos perguntar sobre lote 30 segundos eu consegui peguei fazendo mais selfies ele pensou quando tava vendo haha consegui ele vai ser agora ele vai virar capinha desse vídeo e ele assistiu assim não fiquei de uma foto boa e agora a gente vai colocar uma árvore que para observar os arredores Deixa eu colocar no modo compra aqui Meu jogo tá travando um pouco Porque tinha algumas coisas abertas E ele meio que não reconhece Quando a gente tá jogando Que a gente já fechou essas coisas E vou colocar essa árvore aonde? Não tem espaço pra colocar a árvore, eu tenho Ah, eu posso colocar uma palmeira, né? Tem isso Se tiver aqui, eu acho que eu devo ter alguma palmeira Ou aqui Ah, nós temos aqui, ó Temos umas plantas A gente pode colocar umas plantas Tá, vou colocar uma planta aqui Grátis Que coisa seria se não tivesse uma planta, não é verdade? Tem que ter planta Tem que ter planta Agora vamos ter uma árvore Precisamos de árvore Aqui, ó Uma palmeira Mas que cabe aqui fora Aqui tem que ter uma árvore Sim, mas Eu vou colocar essa palmeira aonde? Eu acho que aqui não tem como colocar uma palmeira Né? Então a gente vai ter que ir pra outro lote Porque aqui não tem espaço Ó Ver Ah, ver categoria de contribuição da prefeitura Por causa que eu botei os outros itens E agora a gente precisa da árvore Só que a gente não tem Então o que a gente vai fazer? Então a gente Pode usar outra Outra Uma árvore de outro lote É o que a gente vai fazer Aqui não tem árvore Vocês estão vendo a árvore por aqui? Tá vendo? Não tem árvore aqui Pra gente poder colocar Que é muito grande Tá? Então a gente vai Lá Em Sim Springs Em uma das caixas Que a gente fez Tá? E a gente vai usar A árvore Qualquer uma, né? Vamos aqui mesmo Já deixei um sim aqui Acho que é a Harley Que tá lá No apartamento dela Aqui a gente já clica com ela E observar arredores Aqui pelo menos Você não tem que gastar Colocando uma árvore É só você vir E usar a árvore O que importa É você ainda tá na vizinhança De Sim Springs E aí ela vai fazer O objetivo Agora nós estamos No dia 2 Vamos colocar as portas Em Biblioteca Fonte do Saber Temos que colocar Mais algumas portas Falar com Johnny Zeste Sugerir uma biblioteca O que construir? Os subúrbios arenosos Estão tendo problemas Com desinformação Será que uma biblioteca Resolveria? Faça seu sim Sugerir A construção De uma biblioteca Ao Johnny Zeste Vamos estudar Sim City É um computador Que a gente já fez esse Jogar fora Lanternas velhas São 4 lanternas Lanternas Tem que terminar Então Vamos tentar encontrar As janelas Ó As lanternas Tem uma aqui Tem outra aqui Tem outra aqui São 3 Falta uma Ó 4 1, 2, 3, 4 Pronto Já encontramos Vamos clicar E vamos jogar fora Vamos colocar portas 8, 9, 10, 11, 12 Faltam 5 né 5 portas Faltam A gente pode Simplesmente Colocar Vamos aqui No modo compra Talvez a gente ganhe As portas de graça A gente deveria Ganhar de graça né Gastar do próprio bolso Então vamos aqui Imóveis Deveria ser a casa Porque a gente vai colocar Portas Ó Grátis Ah não Eu não vou gastar ainda Tô com o negócio grátis A gente vai pra portas Quem tá querendo Que eu gaste o restante Dos itens Que eu não gastei tudo Eu vou colocar depois Aqui ó Vou colocar imóvel Não Não Casa Portas Não vou clicar ali Só porque você tá mostrando O dedo ali E vou colocar as portas Aqui Vou colocar a porta dupla A gente pode clicar aqui ó E pode Ah não pode duplicar a porta Que pena Acho que essa porta É da atualização E a gente não ganhou ainda Então vamos pegar uma porta dupla Não Essa porta não Deixa eu ver aqui Uma porta Vou pegar essas portas de spa Que eu tenho aqui ó Tem porta de spa Sobrando Vou colocar uma dupla aqui Engraçado que eu quero que eu coloque outras portas Sendo que aqui não tem tantos cômodos assim Outra era se tem lá em cima Não tem Porque é um lugar que não tem outro andar Então vou colocar a porta assim Normal Depois a gente tira Eu tenho um montão de porta aqui Tem umas três aqui ó Eu vou colocar assim Do lado de cá Só pra botar gente Não significa que a gente vai ficar com as portas aqui O que a gente Claro que não vai fazer parte do nosso projeto A gente tira depois Eu vou fazer vídeos Terminando né Nossa decoração Nossa biblioteca E etc Esse vídeo é só pra gente Pra passar a missão Eu pensava que a gente ia realmente fazer O lugar Mas não é bem assim Depois que você passa Ele nem pede de novo Você pode tirar de boa Vamos ver o próximo Falar com o Johnny Zest Sugerir uma biblioteca Estudar se tem um computador Vamos falar com o Johnny Zest Porque ele tá com dois objetivos Tava tirando umas fotos aqui ó Vamos falar com ele Vamos sugerir uma biblioteca Pra ele Pera aí Vamos sugerir uma biblioteca Porque ele disse que o pessoal Tá muito desinformado E vamos falar com ele né Que a gente sempre fala com o Johnny Zest Pra passar pra ele O que é que tá acontecendo Vou passar pra ele Que eu vou tirar essas portas Porque essas portas Não tem nada a ver Né Com nossa construção Nesse andar né Porque eu quero botar outros andar Pra essa biblioteca Eu quero que ela fique lindamente Checa Então não passar essas portas aqui Estão acabando com o espaço Johnny O último é estudar Se incite o computador Ou seja A gente vai ter que botar uma lan house aqui Então vamos Pro modo comprar Vamos aproveitar que eu Tenho alguns itens Ainda de graça Pra colocar os computadores Aqui na lan house A lan house fica aqui na frente Os paramóveis Eu vou botar aí eletrônicos Ah ele não me dá os eletrônicos de graça Só me dá móveis Que pena Essa vida boa de item grátis Não ia durar pra sempre Não é verdade Tá Tem que ser computadores simples Estamos numa biblioteca Olha isso aqui que legal Computador de canto de freixo Eu vou botar né Afinal Ai que lindo Isso aqui podia ser o escritório né Não precisava ser a lan house Tem que ter um escritório Eu vou deixar o escritório saindo na frente Porque geralmente a parte administrativa Tem que ficar perto mesmo Então vamos clicar aqui no nosso E vamos estudar sim city Vou botar aqui o escritório né Aqui tem que ter uma plaquinha assim ó Entrada só pro pessoal autorizado Agora terminamos nosso dia 2 E vamos prosseguir para o último dia desse vídeo Que é o dia 3 Falar com Johnny Zest Hora de abrir seu Hora de se abrir com seu confidente Tá tudo bem? Tá tudo indo bem? Falar com Johnny Zest Sobre o progresso da biblioteca Pedir opiniões Falar com Johnny Zest Não Faça Johnny Zest Acha o máximo a ideia de construir uma biblioteca Mas ele não é o único morador de subúrbios arenosos Faça-se impedir a opinião dos outros moradores por telefone Escutir ideias de reforma Reforma radicais Uma cadeira de jantar Mesmo em qualquer lugar de subúrbios arenosos Encontrar fotos antigas E consertar goteira do telhado E investir em biblioteca fonte do saber Então vamos clicar no Johnny Zest Porque ele tá com vários objetivos Falando com ele Agora o problema é que o Johnny Dá um chá de sumiço E quando a gente quer falar com ele Não sei Ah, ele aqui, meu irmão Tá fazendo o que? Vai, fica aí mesmo Vou ver as goteiras Tem uma goteira aqui Tem uma aqui São só duas? Ah Vai, investimento 176 mil Então aqui vamos falar com o Johnny Zest Eu primeiro fiz o investimento Como vocês viram E agora Eita, Johnny Vamos falar com ele novamente Pra falar com o Johnny Zest O objetivo dele mesmo A gente sempre tem que falar com ele E agora a gente vai falar com ele novamente Ah não Podemos brincar com o Johnny E estressar-se com o Johnny Qual dos dois você quer? Você pode brincar com ele Eu nunca tenho apressado em falar com ele Pra saber quais as interações do Johnny Aqui você só pode brincar Ou se estressar com ele É bem rapidinho Ele tentando explicar que queria a cor verde Que ele não quer a cor verde Pedindo calma Tá, tá, vamos lá Vamos continuar Temos que colocar uma mesa e cadeira de jantar aqui no lote Um telefone E encontrar fontes antigas e objetos da casa Tá Nos objetos da casa A gente tem que clicar aqui mesmo na estante Vai aparecer Encontrar fotos antigas E você pode ter, né Mais de um sim te ajudando Você vai encontrar esses itens em cadeiras Pias, por exemplo Vários objetos que apareçam o símbolo de Sim Springs Agora eu vou colocar os itens pra gente terminar, né Ah não, são só duas goteiras no telhado Então são só aquelas duas mesmo Deixa eu clicar aqui, ó Clicar em uma Consertar a goteira do telhado Tá Então ele vai aqui, ó Fazer o conserto Pra gente Ele é bom do pedeiro, hein Vamos colocar agora Definitivamente agora os itens Pra gente passar esses dois objetivos A mesa com cadeira e o telefone Vou botar essa mesa, essa cadeira Nossa, não tem muita cadeira Até a mesa Opa E vamos clicar em eletrônicos Pra encontrar o telefone E o telefone eu vou colocar aqui, ó No escritório Faz todo sentido, né Pronto, agora que a gente já colocou os itens A mesa e a cadeira tem que ficar dessa forma, tá Pra você clicar na cadeira E discutir ideias Não deixe nenhum objeto em cima onde tem a cadeira Senão se não vai poder fazer o objetivo Porque ele precisa colocar geralmente alguma coisa em cima da mesa E agora vamos clicar no telefone Pra pedir opiniões dos outros itens que moram aqui Em subúrbios arenosos Quer dizer, Sim Springs Ah, deu os dois Pra gente terminar nosso dia 3 aqui Nossa, criaram um cômodo Que é nada aqui, sinceramente Isso aqui era pra ser o banheiro, né Na minha opinião E agora, gente A gente terminou aqui O nosso dia 3 Terminamos nossa primeira parte da missão Biblioteca Fonte do Saber Eu espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilha com os amigos Se inscreva no canal E eu espero vocês nos próximos vídeos aqui Do The Sims Freeplay No canal do Gamer 2 Não esqueça Você vai se inscrever Porque aqui tem várias missões completas Passatempos e eventos Prêmios E é muito mais aqui sobre o The Sims Freeplay Aqui também, por enquanto Tem outros conteúdos Além do The Sims Freeplay Como outros jogos Também The Sims 2, The Sims 3 e The Sims 4 Mais conteúdo Todo nosso canal está sempre sendo atualizado Vídeos aqui Sempre às 12 horas Esse tempo está estreando Não temos lives ainda no canal Mas vamos ter um canal de lives Mais pra frente Tá? E eu espero sempre novidades Eu espero conseguir organizar minha agenda Então até lá, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Não esqueça A esquerda deve ter um vídeo recomendado A primeira bolinha é a do Lulugamer 2 Pra você se inscrever E a de baixo Lulugamplays Nosso canal de gameplay Sem comentários Vídeos às 13 horas Então até lá, pessoal Tchau, tchau 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 Obrigado.